E aí povo, estamos aqui com mais um deathmatch pra treinar um pouquinho Tem um cara descendo ali, tem um cara morto bugado aqui da direita Eu tô aqui com a M16A3 Eita, que o tiro teu tá comendo aqui? O cara entrou dentro desse prédio? Cadê você, filho? Ah, eu não tô louco? Morreu Eu já entrei com uma partida andando aqui, galera, então Vamos jogar duas, né? Um pedacinho dessa aqui e mais uma Pior que eu nasci no... Ah, já ia falar, tem um zap lá em cima Eu nasci num lugar ruim da desgraça e tenho um sniper atirando Ah Eu nasci num lugar ruim em campo aberto e tenho um cara atirando lá de cima, mano Não deu nem tempo Nasci na floresta Era aqui que o cara tava atirando em mim Eu acho que é dentro desse prédio aqui, ó, safado O meu azar foi ter spawnado um cara lá na frente, mano Esse deathmatch é ruim por isso Você tá num lugar do nada, aparece um cara nas tuas costas, entendeu? Levou uma rajadinha nas pernas Opa, levou ela no peito Era pra ter caído, hein, moço Morreu Morreu mesmo assim, também acertou Esse sistema de dano do Daisy tá uma porcaria, mano Nunca foi tão ruim Tem um cara aqui em cima Aqui o que é que eu acho que acontece, bicho Eu acho que os caras spawnam Dependendo de onde você está, entendeu? Não é alguma coisa assim aleatória Tem um lugar de respawn, mas tem um lugar que você tá Do nada aparece um maluco nas tuas costas, bicho O cara spawna nas tuas costas sempre Tem um cara aqui em cima Eu espero a minha vida rir lá e vou subir lá pra ver se eu encontro Tem um cara atirando de Barret lá na esquerda Mas tem um cara aqui embaixo Preciso só encontrar Ele tava atirando Pensa direção, o cara da Barret Ah, tá ali, ó Tô atirando nele Só pode Que cara indeciso, mano Vai pro lugar aí Ah, dançou Tomou um Morreu Tomou na cara, hein Ah, já vai terminar Terminou Eu não morri, tá, galera? Isso aqui, quando termina o tempo, acontece isso Matei três e morri um Tá bom Vamos pra próxima Nossa, que mozinho Um lugar meio ingrato aqui Para não, amigo Vou tentar aceder esse campo aberto aqui, mano Tomara que não spawn ninguém aqui pelas costas Sempre acontece Ó, tô falando Não tem ninguém aqui, ó Espanou um cara por aqui, ó Eu tô aqui já faz um tempão Cadê você? Tem que ir na pistola, filho Cadê você, rapaz? Ele tirou com arma fraca Que eu não cheguei nem a Sangrar Opa, ele tá aqui Ó, se você jogar aqui O servidor é V++ O nome do servidor Sempre você vai ter um Caramba, cara Não tem nem um monte pra morrer Ah, mano Não acredito, não Vocês viram que eu já fui errado, caramba Vocês viram que eu já fiz Eu não tive nada Tô sempre pra não spawnar mais nenhum aqui perto Vamos ver se eu acho esse cara que tá tirando em mim Ó, cara Já tô no Muro da base de Viable Ó, o tiro veio ali de cima Pode ser até que esse cara já tenha morrido Ele tava tirando em alguém aqui, ó Eu salvei o cara Eu salvei em quem ele tava tirando Só não sei quem era Nem onde tava Vamos passar daqui Vamos tentar subir Ver se eu acho Os snipers Tem um cara lá em cima Descertei, ele não morreu Acertou só no braço dele Pior que eu chamei a atenção agora E agora, garotos O que é que eu faço? Aqui tá cercado Era pra ter morrido, né, mano? Acho que acertou o braço dele Aqui tá cercado, galera Tem que sair daqui com muita calma Tem um cara ali na frente Morreu Morreu pra outro cara Ó Dançou Rapaz Tem que pegar Uma parte alta aqui embaixo É complicado pra Pra eu ficar com essa mozinha Porque Eu não tenho muita visão não, entendeu? Eita pau, mano Morri da onde? Foi de longe, hein? Rapaz, eu tô dando uma volta muito grande aqui Pra ver se eu acho esse sniper Que me matou O cara da barra Eu nasci com outra mozinha Eu nasci lá embaixo Lá perto onde eu morri, cara E vim pra cá Eu tenho que ficar no lugar alto, entendeu? Você com a... Com a sniper Você não pode estar no lugarzinho baixo Ah, tem um cara ali, ó Tá parado, mano? Ó só Spawnou um cara aqui, ó Do nada Spawnou um cara, mano Tô falando a você Do nada Cara Eu nasci longe Você não tem noção De quão longe eu nasci Com o quê? Com a mozinha de novo, mano Só tô nascendo de mozinha Aí tá bom, hein? Ó o campo aberto Que eu tenho que atravessar Se eu quiser ir lá Pra baixo Tem um cara tirando aonde, mano? Ah O mata vai me atrapalhando Não é? Errou? Agora acertou Como é que eu errei aquele outro? Eu nasci quase no aeropu... Nossa, mano O que foi isso? Eu morri que nem vi O que foi Deve ter sido uma arma silenciada Ó O cara nasceu ali Parado Agora eu nasci com a tundra Tem dia que eu só nasce de AR Tem dia que eu só nasce com Sniper Tomara que não nasça ninguém O chato é isso Você tá no lugar de boa Aí um cara Aparece nas tuas costas Cara, o cara literalmente Nasce perto de você Aí tu não vê, entendeu? É, vou ter que ficar por aqui Um tempinho com essa arma Ó, meu corpo tá ali ainda Tem um cara parado lá? Acho que tá bugado Ah, meu corpo tá bugado lá Ah, tem um carinha... Esse aí é tático, hein? Tomando as costas Pra você ser otário É, hoje eu só peguei Sniper A bala do 2Z é muito lenta Se você atirar correndo Você tem que ter muita experiência, mano Pra acertar o cara correndo Não chegou nem perto O cara passa pela bala, mano Por mais que você dê Desconto Para, garoto O tech do sabota Acabou a munição Eu fui tirando o cara bugado Lá embaixo Sumiu? O que eu falei? Esse cara spawnou aí Porque eu não escutei Passos de ninguém Hora nenhuma, mano Comecei com a M16 perto Acabou a vingada desse cara É ali, ó É ruim que você toma um susto, entendeu? Porque não tem ninguém perto de você Do nada o sujeito aparece, mano É um susto da desgraça Ele tá por aqui, ó Olha o atirando Ah, no deathmatch Eu devia você encontrar O cara que te matou Mas aqui foi fácil E aí, bonitão Agora vamos voltar, né? É difícil você achar um cara Que te mata assim no deathmatch Um cara que acabou de te matar Porque você nunca nasce perto Dessa vez eu nasci perto Ele se deu mal Aconteceu com ele O que aconteceu comigo? Olha só Caramba Vixe, na cara do sujeito Ele não morreu, mano? Morreu Agora vamos me curar aqui Falta só dois minutos pra acabar Ah Ah O jogo crashou, galera Tava demorando, mano Então esse aqui foi o deathmatch, galera Até a próxima Curta e comenta Compartilha Fui Tava demorando, 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 tava demorando